Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, tarde das bênçãos. Tarde das bênçãos vai ao ar de segunda a sexta às quinze horas. Nós temos um encontro marcado, abençoado, meu querido irmão. E vai ser bênção pra tua vida. Portanto, eu te convido a participar. Quinze horas. É uma live rápida, uma palavra rápida, a qual você vai ser grandemente edificado. Então vale a pena você assistir, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus. Já vai entrando no seu like? Dê o seu like, vai nos comentários, faça um pedido aí de oração. Escolha uma pessoa que Deus colocar no seu coração, escreva o nome dele nos comentários, porque nós vamos orar. Olha o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 25. Um versículo tão maravilhoso, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. E outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicésseres do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa esse versículo. Aqueles dois tinham tudo pra murmurar. Talvez você tá vivendo uma situação tão difícil hoje que você olha e diz assim, Missionária, você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe o que eu tô enfrentando, missionária? Sei. Eu também passo por lutas, irmãos. E sei o quanto é doloroso você passar por uma situação a qual você não vê saída. Agora me diz uma coisa, adianta alguma coisa murmurar? Reclamar por causa da situação difícil que estamos enfrentando? Não. Paulo e Silas tinham tudo pra, olha, pra bater de frente com Deus e dizer, Senhor, peraí, paraí, Senhor, agora o Senhor tá errado. Eu tô pregando a tua palavra e o Senhor permitiu que eu passasse por isso. Irmãos, as situações adversas, os obstáculos que se levantam no nosso caminho, não é pra nos matar, pra nos abater, pra nos colocar pra baixo. Não. É pra nos fazer mais forte. É pra que a gente venha a ter uma experiência com Deus. Né, irmãos? Às vezes é tão ruim você viver a experiência dos outros. O pastor chama você pra testemunhar um testemunho lá na frente. No culto, você vive do testemunho dos outros. Olha, eu vou contar um testemunho da minha vizinha. Agora eu vou contar um testemunho do meu vizinho. Ah, não. Agora eu vou contar um testemunho. Não. Você vai começar a viver as tuas experiências com Deus quando você passa pela prova. Você vai começar a ter os teus testemunhos. Você tá entendendo? O próprio Jó passou por toda aquela prova. Sabe o que que Jó respondeu? Disse. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje os meus olhos viram. Ele só foi entender isso quando ele passou pela prova. Então é pro teu crescimento, minha irmã. É pro teu amadurecimento. É pra você ter testemunho pra contar. É pra você ter experiências novas com Cristo. Paulo e Silas chegou perto da meia-noite, amarrado com seus pés em tronco. Já tinha tomado uma surra. Chicoteadas, a Bíblia diz. Tava em sangro. Com certeza tava sangrando. Mas, perto da meia-noite. Começaram. Todo mundo quieto, aquele silêncio. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Aleluia! Ó Paulo e Silas engrandecendo o nome do Senhor no meio da tempestade. Sabe o que aconteceu? Eles que estavam amarrados, seus pés em tronco. O carcereiro lá dentro, guardando eles. Houve um terremoto. A estrutura daquela prisão foi abalada. O poder de Deus desceu sobre aquele lugar. Sabe o que significa isso? Quando você louva diante da luta, Deus arma emboscada contra os teus inimigos. Quando você adora o Senhor, diante da tribulação, o Senhor te honra. Quando você exalta o nome do Senhor diante de uma perseguição, Deus te exalta ali, naquele lugar. Pra mostrar que Ele é Deus. Adore, minha irmã. Tá com dor? Adore. Tá no desemprego? Adore. Tá aí passando tribulações? Adore. Quando você adora, o Senhor nos honra diante de toda a luta e tribulação que se vem se levantar contra nós. Receba essa palavra pra tua vida hoje. Talvez hoje você diz que luta que eu tô enfrentando, hein? Pois é. Adore. 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 Eu quero orar por você agora. Já foi nos comentários? Escolheu uma pessoa que você quer orar por ela hoje? Escreve o nome aí. Dê o seu like. Eu quero orar pelos comentários que estão aí agora. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu te agradeço, meu paizinho querido, por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor vai fazer. Vai colocando tua mão de poder e glória, repreendendo toda a seta. Todo o levante do inferno. Toda a armadilha do diabo. Todo o projeto de satanás. Toda a opressão maligna agora. Em nome de Jesus, eu não sei qual a luta que essa pessoa tá enfrentando. Mas, Senhor, ela vai adorar o teu nome diante desta prova. E o teu nome, Senhor, vai mexer nas estruturas. Aleluia! Assim como fez com Paulo e Silas. Oh, Deus. Muda a situação de vida desta pessoa. Ela colocou um nome nos comentários agora. Ela sentiu de orar por alguém. Eu coloco esses pedidos que estão nos comentários agora no teu altar. Em nome de Jesus. Esse nome que essa pessoa enviou agora. Eu oro agora. Em nome de Jesus. Visita! Entra com a salvação. Entra com a providência que essa pessoa precisa. Em nome de Jesus, eu oro. E já agradeço, Senhor. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez através desta live. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, graças a Deus. Daqui a pouquinho, às 16 horas, vai entrar um vídeo e você tem um minuto. Deus vai falar grandemente ao seu coração. Assistam! Fiquem na paz, Senhor. Você que não assistiu a live da fé do meio-dia, terminando aqui, vá assistir, irmãos. Ajuda o canal da live da fé a crescer, irmãos. Assista, compartilhe, assista inteiro. Comente e dê o seu like. Fiquem na paz, Senhor. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.